Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje vamos continuar falando de arte, entendendo um pouco mais sobre o que é belo, o que é feio, a questão de gosto, tema da nossa aula de hoje, breve resumo no caso. Então, para falar de arte, falar de estética, de belo, que é o que nós trataremos hoje, é interessante que a gente faça uma análise do nosso contexto atual, onde muitos padrões de beleza são estabelecidos, lembrando que muitos deles por interesses econômicos e financeiros de grandes empresas que ganham com isso. E também é uma grande analisar também as nossas percepções enquanto consumidores que atendemos esses padrões. E a palavra estética que inicia a nossa aula, que é estética, é extremamente utilizada, utilizada para atender essa busca por alcançar esse padrão que é estabelecido. E a palavra estética, ela vem, na verdade, do grego, que é a faculdade de sentir. E essa faculdade de sentir é também um ramo da filosofia que estuda o que é belo, as linhas gerais da crítica e do gosto. Enfim, e compreendendo um pouco mais sobre o que é estética do ponto de vista filosófico, a gente vai também compreender o que é belo. Para entender o belo, a gente precisa, antes de mais nada, destacar o aspecto do relativo. A beleza é algo relativo. Então, se a gente for analisar o processo histórico, o que é considerado belo hoje não era provavelmente na Idade Média. Então, na Idade Média, o corpo magrinho, como hoje, se estabelece como padrão, não era na Idade Média. Então, a gente vai observar as variações do que se identifica como belo, e não somente nos vários contextos históricos, como atualmente, no nosso contexto atual. Então, provavelmente, o que eu acho bonito não é o que o outro acha bonito. Então, é possível que exista uma análise do que é belo, a diferença entre a análise das pessoas. Então, o belo na Grécia Antiga estava muito ligado também aos deuses, que, por sua vez, tinham muitos aspectos, tantos positivos como negativos, dos seres humanos, dos homens. E muitos aspectos da cultura da Grécia foram herdados pelos romanos e extremamente valorizados no Renascimento. Estudamos no Renascimento, nas aulas de História, como era uma inspiração, os aspectos artísticos da Grécia e Roma para os renascentistas. Na Grécia, o belo estava muito ligado aos sentidos. O que é belo é o que agrada os olhos, é o que agrada a audição. Então, as pinturas que agradavam os olhos, as esculturas que agradavam os olhos, a poesia, a música que agradava a audição. Então, se utiliza isso como um parâmetro de belo ou não, o que é agradável ou o que não é agradável. E, ainda assim, tem uma análise muito mais complexa, muito mais extensa do que é de estética e belo, trazendo também para o ponto de vista moral. E aí, a gente vai falar, por exemplo, de Aristóteles, que falava da distância da virtude e do vício, pontuando, destacando aí a moderação como algo importante para a moral. Isso nós também estudamos em moral, a visão de Aristóteles. E, para Sócrates, ele vai falar sobre a utilidade. Então, se algo é útil, algo é belo. Se não tem utilidade, também aí não vai ter beleza. E o que é feio? Até o século XIX, o que fosse considerado feio não era considerado arte. E uma nova visão, uma construção de novas perspectivas, observa-se que pode ser que alguém ache aquele determinado obra feia, mas, por isso, ela não deixa de ser considerada arte. Então, abre aí o campo para o que se considera arte. Então, não apenas até o século XIX, o belo estava muito ligado às representações, à cópia do real. E, com o passar do tempo, o que era mais abstrato também, que por muitos não é considerado bonito, mas é, sim, considerado arte. Então, temos também essas discussões. E a questão de gosto não se discute. Vocês observaram, na verdade, uma pergunta. Nossa aula hoje traz muito sobre muitos questionamentos. Não temos muitas interrogações. Por quê? Porque a interrogação é um ponto de partida para uma análise. Então, é o que se propõe, é o que o nosso resuminho propõe. É a partir dessas análises, o que é estético, que a gente possa sair da nossa aula entendendo estética com uma ampla visão do que é estética, assim como belo e assim também como feio. E a questão de gosto não se discute. Por quê? Vamos falar sobre o que eu gosto, o que o outro gosta. Então, entender a diferença, a análise do que é belo, o que é feio, como algo construtivo. Então, o fato de eu não gostar do outro não significa dizer que aquilo não é bom ou que não é ruim. Muito pelo contrário. E se permitir a entender, a compreender o que o outro acha belo e por que o outro acha belo, ou então por que o outro acha feio. Enfim, refletir um pouco mais sobre esses padrões de beleza. Nós vimos nas aulas também anteriores de filosofia que a gente já tem uma predeterminação a compreender algo como gostar de algo. Mas, na verdade, a gente gosta porque muitas pessoas que estão no nosso ciclo social gostam. E a gente tem sempre que parar para entender o que é a nossa identidade, o que está ligado à nossa identidade. Por isso, sempre problematizar esses padrões. Então, a gente sofre muito hoje em dia, muitas meninas, muitos meninos, porque não tem tal cabelo, porque não tem tal cintura, porque não tem tal tamanho. E, na verdade, a gente precisa amadurecer no sentido de não contribuir para o estabelecimento desses padrões. De entender que é na diversidade, que é na variedade, que é na mistura, na diferença que tem a possibilidade de construção. Então, a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. A gente se encontra na próxima semana.